Bom dia, mais um dia aqui em seguidor, este é o nosso quarto, durante este dia, estamos já de mala preparada, para ver se nós iremos ir para Boho, onde é o Chocolat Heels, onde é aqueles bichinhos pequeninos, sabes o nome daqueles bichinhos pequeninos? Não, os bichinhos foram dos dois anos grandes, vamos ver, este quarto não foi pior, uma pequena confusão na nenhuma chave, mas, ficou tudo bem, vamos agora entregar a scooter, apanhar um autocarro, ou jeep, nem qualquer pocaria, ou a boleia, que nos leva até a arena, para apanhar um ferro para Boho, onde é o Chocolat Heels. Bem, o nosso transporte. Olha! Ainda falta a minha, não sei que ela vai aqui atrás, são mais, o quê? 30 kg em cima? da scooter, vamos lá ver, tipo uma estrada cheia de buracos, toda lixada, metade de alcatrã, metade de terra, metade de buracos, metade de poças, tem tudo, só numa estrada. Vai, bora? Vai mesmo, tenho coragem. Então, o que se passa? Não consegue? Está? Ok, vamos à aventura. Eu acho o que é, der é, da música! Eu vou te deixar, ô nao, não vou te deixar. Ainda se já conseguimos apanhar a peleia, isso aqui ainda passa um carro, mas apanhamos um triciclo mais barato. A peleia já é longa ainda. 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 Opa, mas está a chover. Vamos lá ver como é que corre. Seis pessoas dentro de mim. Imaginante, estes Filipinos. Estou com gente. 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 Então, mais passageiro. Estou com gente. Não, não é bom, o que é? Você disse? Sim Essa era gravar a água? Não, tem um acolhinho de água Vamos embora Música Música Um pequeno problema com balanço triciclo Não demora Tchau, tchau Enzo, vamos embora, já faz cavalinho Mais uma praxe É melhor aqui ou aqui? Tchau Tchau Para você Vamos embora Vamos embora Vamos embora Já chegamos É a Lorena Na cidade Vamos ver Vamos ver se temos barco ou não Isto é a Lorena Vamos ver se temos barco ou não Isto é a Lorena Ma we're right Não gostar Vamos ver Vamos ver Obrigado.